Colégio Orgênico Camariel O futuro do Brasil em boas mãos Bom dia meus amores Hoje na nossa videoaula eu trouxe pra vocês a aula de natureza Nós vamos falar sobre hábitos de higiene O que é hábito de higiene de oxida? São a nossa limpeza que nós fazemos no nosso corpo diariamente Nós precisamos manter o nosso corpo limpo? Sim, porque senão ele vai ficar cheio de bactérias E a gente vai adoecer bastante Por isso no mercado assim pra vender existem vários produtos que nos ajudam A manter nosso corpo limpinho e cheiroso Nós temos que tomar banho todos os dias, gente E usar esses produtos pra que o nosso corpo possa ficar limpinho Trouxe aqui pra vocês alguns desenhos Se vocês já sabem do meu segredo Eu não sou muito boa de desenho Mas eu trouxe aqui alguns desenhos pra vocês terem uma ideia Do que nós usamos diariamente pra fazer a higiene do nosso corpo Por exemplo, quando nós vamos tomar banho Nós não podemos só jogar água no nosso corpo e tudo bem, não Nós precisamos usar sabonete Para ensabuar o nosso corpo Tirar as sujeirinhas, bactérias que tem dele Que acumula quando a gente está brincando Passeando ou indo pra algum lugar, andando de bicicleta E nós precisamos no banho tirar essa sujeira E com isso o sabonete nos ajuda bastante Nós precisamos também usar diariamente o pente Para pentear os nossos cabelos E eu não coloquei no desenho aqui Mas quando nós vamos lavar os nossos cabelos Nós precisamos usar shampoo e condicionador Porque se a gente não passar shampoo e condicionador O nosso cabelo não vai ficar com um cheiro legal, né? Vocês já sabem disso Pra limpar o nosso ouvido Nós usamos o cotonete Pra limpar o nosso ouvido Às vezes tá com uma coceira e a gente vai lá e vem pro nosso ouvido Após tomar o banho, nós precisamos enxugar o nosso corpo Também pra que ele depois não fique com um cheirinho não muito legal Nós precisamos enxugar o nosso corpo com uma toalha bem limpinha, né? E também um item muito importante que nós usamos diariamente Que é recomendado pelo dentista Que a gente use pelo menos três vezes ao dia Pela manhã, após o almoço E antes de dormir Que é a nossa escova dental E o creme dental Pra escovar os nossos dentes Porque à noite Nós não podemos dormir Com a nossa boca cheia de sujeira Porque senão Vai criar cárie Nos nossos dentes Aquelas manchinhas pretinhas E que muitas vezes fazem com que o nosso dente doa, né? E por último aqui Temos a tesoura É muito importante a tesoura, gente Ou o alicate Ou o portador de unha Pra manter as nossas unhas Bem pequenininhas Pra não entrar sujeira dentro dela, né? Porque acumula sujeirinha dentro Muitas vezes a gente coloca a mão na boca E entra sujeira pra dentro do nosso organismo também Entre outros itens que eu não coloquei aqui Como o fio dental Nós usamos Pra tirar a sujeira que acumula entre os nossos dentes Nós utilizamos também Papel higiênico Para nos limpar Nós utilizamos inúmeros produtos Pra manter o nosso corpo limpo e saudável E também o perfume Pra manter o nosso corpo cheirosinho Que é muito legal Eu trouxe pra vocês hoje Duas atividades Que nós vamos fazer Elas estão na página Duzentos e sessenta e seis E duzentos e sessenta e sete Então Vamos para a nossa atividade Pra que vocês possam ver O que é que é pra vocês fazerem Tá bom? Olha só, meus amores Essa é a nossa atividade de hoje Falando sobre hábitos de higiene Bete sabe cuidar da higiene de seu corpo O que falta em cada cena Aí vocês vão ligar Cada objeto A sua cena correspondente Tá bom? E vocês vão dar um lindo colorido Aos desenhos Combinado? Essa é a atividade da página Duzentos e sessenta e seis Na página Duzentos e sessenta e sete Olha só Carla faz a higiene Após o uso do banheiro Nós vamos pintar a cena Nós vamos ligar E por último Nós vamos circular a cena Em que a menina lava as mãos Porque depois que nós usamos o banheiro Nós temos que dar a descarga E lavar as nossas mãos com sabonete Combinado? Me mandem fotos ou vídeos Pra que eu possa estar corrigindo a tarefa com vocês É isso aí meus amores Essa era a nossa aula de hoje Falando sobre hábitos de higiene E em meio a esse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus Mais do que nunca Nós precisamos manter nossos hábitos Lavar sempre as nossas mãos Principalmente antes das refeições Tomar banho Sempre Pra manter o nosso corpo limpo Tá bom? Então Um grande beijo pra vocês Que Deus continue abençoando vocês E nos protegendo sempre de todo mal E até a próxima aula Combinado? Antes de lanchar E depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos E todos os dentinhos Vamos escovar O sorriso vai ficar lindão Banho todos os dias Não pode faltar não E a pedra pra brincar De bola de sabão Esfrega 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 Todo mundo vai ficar limpinho Esfrega 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 Todo mundo fica cheirosinho Antes de lanchar E depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos E todos os dentinhos Vamos escovar O sorriso vai ficar lindão Banho todos os dias Não pode faltar não E a pedra pra brincar De bola de sabão Esfrega 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 Todo mundo vai ficar limpinho Esfrega 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 Todo mundo fica cheirosinho Esfrega 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 Todo mundo vai ficar limpinho Esfrega 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 Esfrega